Com vacinação infantil, o governo do estado de São Paulo acaba de divulgar o planejamento para a imunização dessa faixa etária. Repórter Beatriz Manfredini, como deve ficar o calendário e a organização? Olha, Adriana, a vacinação vai começar hoje aqui no estado de São Paulo. Essa informação acaba de ser divulgada pelo governo, pela gestão João Dória. A vacinação, então, de crianças de 5 a 11 anos começa ao meio-dia aqui no Hospital das Clínicas, na capital paulista. A prioridade é que crianças com comorbidades ou deficiência ou indígenas sejam chamadas primeiro para essa vacinação e depois a gente começa a vacinação por faixa etária. Mas hoje, então, tem um evento no Hospital das Clínicas ao meio-dia com esse início de vacinação. O governador João Dória, inclusive, acompanha. Ontem a gente já tinha antecipado isso, inclusive, aqui no Jornal da Manhã. O governador tinha dito para a gente que se ele recebesse as vacinas naquele mesmo dia, as doses pediátricas na Pfizer, na quinta-feira, ele já começaria a imunização hoje mesmo, sexta-feira. É isso, então, que vai acontecer. A gente lembra que aqui na capital paulista, apesar desse evento de começo de vacinação do governador João Dória, a prefeitura disse que deve começar a aplicação mesmo na segunda-feira. Adriana. Certo, a gente vai ficar de olho e vai acompanhar. É grande a discussão sobre vacinação infantil. Chegou a gerar polêmica se as crianças seriam muito atingidas por Covid ou não, se ficam em estado grave, qual a faixa etária que é mais atingida. Mas cartórios divulgaram o número de crianças que morreram no país desde o início da pandemia. Beatriz Manfredini traz para a gente esse dado e também qual é a idade que foi mais atingida, que sofreu mais com a pandemia, com a Covid? Olha, Adriana, desde o início da pandemia aqui no Brasil, em março de 2020, até agora, primeira semana de janeiro, os cartórios do país registraram 324 mortes de crianças nessa faixa etária, então, entre 5 e 11 anos, justamente a faixa etária que vai começar a receber a vacina aqui no estado de São Paulo ainda hoje. A faixa etária que mais registrou mortes dentro desse grupo é a dos 5 anos, foram 65 mortes registradas no período. Depois, vem as crianças de 6 anos, foram 47 registros de óbitos, e depois as crianças de 7 e 11 anos, que tiveram cada uma 46 registros de óbitos. De acordo com dados do governo federal, em 2021, a gente teve mais óbitos nesse sentido do que em 2020. Em 2021, ano passado, foram 174 mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid-19, e no ano anterior, início da pandemia, ali, 2020, foram 150 óbitos. Isso quer dizer que mais ou menos uma criança morre a cada dois dias aqui no país de Covid-19, por isso, então, a vacinação é tão importante. A gente está falando do estado de São Paulo, como é o mais populoso do país, foi também o que registrou o maior percentual de mortes, né, durante, então, esse tempo de crianças de 5 a 11 anos, seguidos por Bahia e também Ceará. Os três estados que registraram menos mortes durante esses quase dois anos foram Amapá, Mato Grosso e também Tocantins, Adriana. Tchau, tchau.